Minha vida é só cantando O que devo mais fazer Se de perto estou ouvindo Eu sou Eu não ando mais em trevas Já brilhou pra mim a luz Confio só nesse nome que nós Em minha vida a esperança De um dia entrar no céu E ele garante a ser Eu já fui triste demais Agora tenho paz A paz em mim Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra Deus Todo homem é iludido O inimigo o atrai Oferece muitas coisas Se cai Jesus é a liberdade Conquistou na dura Confio só em quem? Confio só nesse nome Diga bem alto Jesus Jesus A última esperança Eu agora sou de Deus 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 Eu vivo só pra 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 Deus Só pra Deus Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado.